Que tragédia essa queda de avião agora, seria um ATR-42 pela informação, mas eu acho que está desencontrada essa notícia do ATR-42, que é um avião maior do que teria realmente caído. Você percebe que teve o avião da Chapecoense, depois teve o helicóptero com a noiva e agora esse avião... O da Xuxa que teve aquele problema também, né? Não, que loucura isso, não? Bom, nós vamos acompanhar já já. Bombeiros resgataram um homem que caiu às margens do córrego Tamando ATI em frente ao mercado municipal de São Paulo. Ele tem 41 anos, teve uma fratura exposta, veja. Essa aqui é a Avenida do Estado, os bombeiros já chegaram aqui no local onde vai acontecer o resgate. A gente já vê os bombeiros colocando os cintos de segurança, se preparando para fazer esse resgate. O local está preservado pela polícia militar. Vamos tentar nos aproximar aqui, para a gente ter uma noção melhor de como que está a situação dessa vítima. Olha lá, levantando a mão, pedindo ajuda, os bombeiros aqui já posicionados bem às margens do rio Tamando ATI. Eles conversam agora para traçar a melhor estratégia para salvar esse rapaz. Vamos encostar. Nós estamos próximos ao corpo de bombeiros aqui. O homem já está descendo com muita prática. Os bombeiros prestam os primeiros socorros às margens do rio. A perna direita é imobilizada. Em seguida, a vítima é colocada na maca. Os bombeiros amarram as cordas e fazem uma espécie de cesta e logo começam a içar. O homem vai sendo retirado aqui do rio Tamando ATI. O trabalho magnífico do corpo de bombeiros resgatando esse homem, que caiu aqui às margens do rio Tamando ATI, de uma altura de aproximadamente 15 metros. Ele vai sendo retirado nesse momento. O outro bombeiro já conseguiu pegar a prancha. Ele vai sendo colocado para fora e finalmente foi resgatado. A gente acompanha que agora ele vai entrar no resgate. Ele vai entrar na ambulância do resgate. Os médicos ali lutando contra o tempo para fazer os primeiros procedimentos o mais rápido possível, para fazer uma avaliação e saber para onde ele será transferido. A viatura deixa a Avenida do Estado. Aqui nós estamos na altura do bairro do Paris, no centro de São Paulo. E ela agora vai para a Santa Casa, levando o Jeová de 41 anos, que ficou aqui às margens do rio, mas acabou resgatado com vida e sem ferimentos graves. O que é isso?